E aí galera, tudo bem? Aqui é a Garota Terror e hoje a gente vai jogar Gevalda, não sei se é assim que se pronuncia, mas esse jogo aí que vocês estão vendo, eu ganhei de presente aí do Guarini, obrigada! Esse jogo parece ser muito legal pra estar jogando hoje, que é um grande dia pra gente que gosta de terror, que é a sexta-feira 13 e hoje trazer um jogo de lobisomem, gente! Esse jogo é pra ser jogo de lobisomem, então a gente vai jogá-lo aqui. Então pessoal, vamos continuar aqui? Dá um enter. Tá legal, tá em inglês, né? Como vocês sabem, eu ainda não sei inglês. Então, eu só sei o seguinte, que tem uma lenda da besta de Gevalda. E essa besta aí, provavelmente é um lobisomem, um lobo, um bicho, um bicho do mal. E eu não sei... Tá, aqui dá um zoom. Como que corre? Eu não sei, não sei o que tem que fazer. Eu tô com medo, gente. Cara, que lugar louco. Tá, por que que tá aparecendo 32? Lá em cima diz... É... Pra mim é uns 57. Tá, e pra mim pegar uma chave? Eu acho que é isso. Ai, gente! Não tem lanterna? Por favor! Lanterna, gente! Ó a lua! Ai, gente! Tá vindo alguma coisa! Ali! Ali tem uma luz! 31! Ai, ai! Caramba, gente! Eu não sei, mas tem... Tem uma coisa muito louca! Ai, gente! Tá chegando perto de mim! Será que eu saio daqui? Eu acho que eu vou sair daqui. O bicho vai me pegar. Eu não sei. Não sei que barulho é esse. Mas com certeza deve ser do bicho, né? Caramba! Aonde é que eu tenho que ir? Não cansa, cara! Pelo amor de Deus, não cansa! Corre logo! Olha ali! Ali tem mais uma luz! A luz! Por favor, chega na luz! Chega na luz, gente! Eu não consigo correr! Aí! Nove! Tá, entendi! Cada luz tem um... Um número! É isso! Tá, ele tá falando pra... Tá, aqui é a história! Tá, ok! Entendi! Eu tenho que chegar no 57! Tá, e eu cheguei no 3! Então eu tô longe, né? Olha lá! Lá tem mais uma luz! Mais uma... Lâmpada! Um lampião! É um lampião, né? Dez! Ai, ai, ai! Tem um bicho lá! Tem um bicho lá! Gente! O que que eu... Ah! Ah! Gente! Cadê ele? O que que eu faço, gente? Eu vou correr! Dane-se! Eu vou fugir! Eu vou correr! Eu tenho que achar... Achar a luz! Lá! Luz! Luz! Cadê a luz? Eu quero mais luz! Aqui! Cheguei! Cheguei! Aqui 18! Tá, pra onde que eu vou? Esse aqui é o 18! Já deu pra perceber que tem um bicho atrás de mim, né? Cara, como que eu fui aparecer aqui nesse lugar? Olha lá! Olha lá! Tem mais uma lâmpada! Lâmpada não, né? 24! Onde que você tá? Ai! Meu Deus do céu! Gente! Eu tô... Tô em choque! Meu, cara! Eu já levei um sustão aqui do nada! Como que o bicho apareceu do nada assim? Não pode! É claro que eu vou jogar de novo, né? Eu tenho que achar a chave! Não vai ser fácil achar essa chave, não! Ok! Vamos começar aqui! Vamos caminhar pra cá já! Eu acho que não dá pra ficar muito tempo parado, não! Tá? Eu tinha ido por aquele lado! Eu acho que eu não vou pra lá! Aqui, ó! Aqui tem uma... Mais uma luz... 6! Não! 6 não! Eu vou voltar pra lá! Se ninguém me pegar, né? Tá o 32 aqui! Pro outro lado! Ai, ai, gente! Não gostei! Que bicho mais horrível! Ai, eu já tô cansada! Já tô cansada! Que vida! Eu sempre disse pra fazer exercício! 31! E aí, um... Pro outro lado! Cadê? Cadê a luz? Será que tá lá em cima? Por favor! Esteja aqui! Eu tô vendo alguma coisa ali! Não cansa, cara! Pelo... O bicho tá aqui! O bicho tá aqui! Corre! Corre, cara! Força! Você quer morrer pro lobisomem, não? 43! Cara, é segunda morte, cara! Acho que não deu nem 3 minutos eu jogando! Cara, ó! Que louco isso! Parece que eu tô girando aqui! Que eu tô rolando na... Na montanha aqui! Vamos lá de novo! 32 pra 57! Vai ser... Difícil eu achar! Hum! Onde que tá? Ai, ele tá aqui! Ai, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ai, meu Deus! Não vai! Que ódio, cara! Isso é brincadeira! Esse bicho aí nem tem pelo, quase, pra ser um lobisomem! É um lobisomem pelado! Brincadeira! Agora eu fiquei com raiva! Vou conseguir agora! Tá! Tá, gente! O negócio é esse! Eu não vou ficar parada, não! Aqui, tem outro! Beleza! 24! E agora? Ai, meu Deus! De novo! Cara, tava indo tão bem! Poxa! Tava indo tão bem dessa vez! Que eu não devia ter morrido! Tá, peraí! Cadê a lua? Eu sei que é uma coisa meio doida, mas eu vou tentar seguir o lado da lua! Sei lá, né? Vai saber! Porque eu só tô morrendo mesmo! Aqui, a lua tá pra cá! Será que é pra cá? Por favor, seja pra cá! Vai! E ele tá por aqui! Se eu não me engano, eu tenho uma luz lá em cima! É? É! Corre, amigo! Corre, amigo! Corre! 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 26! Ali! Aqui, tem mais uma! Mais uma luzinha! Tá 50! Eu tô perto! Sério, gente! Será que eu vou conseguir? Tá, cadê? É por aqui! O 53! Tem que ser esse! Por favor, seja esse! A lua tá aqui! Viu como era, gente? Não! Eu tava quase lá, cara! Por quê? Não, agora a gente já tá ligado! O negócio é perto da lua! Beleza! Vamos ver aonde eu tô chegando! 53! Estamos no caminho! E agora o negócio tá tenso pra caramba, né? Que o lobisomem está correndo atrás! Olha lá! Ele tá vindo de lá! Corre! Corre, menino! Corre! Ai! Aí! 54! Olha ali! Tem outra luz! Estamos chegando! 55, gente! Agora eu vou caminhando pra recuperar a minha energia! Porque se não, na hora que ele aparece, eu fico sem energia e aí eu não posso correr! E aí eu morro, né? E eu não quero morrer, não! Espero que esse seja o 56! Ai, gente! Estamos chegando na nossa meta! Que é 57! Creio eu que é pra esse lado, né? Vamos seguir reto! Olha lá! O bicho tá vindo! Corre! 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 Acho que eu cheguei! Nossa! Que pena que eu não posso ler! Tá! Eu peguei! Peguei a chave! Tá ok! Tem que chegar no 122! Pensei que já tinha terminado! 59! Nossa, gente! A gente tá chegando! 119! É 122! 120! Eu não sei! Pra onde é? Aqui! Aí, gente! A gente vai conseguir! Vamos com calma! Poupar energia! Isso aí! Que a gente vai conseguir! Sério! Meu... Minha mão tá amortec... Amortecendo já! 121! Aqui, gente! Eu acho que a gente conseguiu! Será que a gente conseguiu? Tá, gente! E daí? O que eu faço? É aqui? Eu tenho que chegar aqui na casa! Pera aí! Eu cheguei no lugar! Eu tenho que, acho que abrir a porta! Cadê a porta? Eu consegui! Eu não acredito que eu consegui! Meu, cara! Minha mão tá doendo já! Sério, gente! Chegou a amortecer! Sério! Faz horas que eu tô jogando isso aqui! E eu morri muitas, muitas vezes! E agora eu consegui! Nossa, cara! Que jogão! Gostei! Gostei do jogo! Muito bom! Pra sexta-feira 13! Tá ótimo! Nossa, cara! O lobisomem! Apesar de ter me matado diversas vezes aí! Eu consegui escapar! E aí? Tô feliz, né? Dá pra ver que eu tô feliz! Ai, gente! É muito bom terminar mais um jogo! Então, pessoal! Espero que vocês tenham curtido! Deixa um like aí se você gostou! E eu vou ficando por aqui! Um beijo, um abraço! Até mais! Tchau! Tchau!